Oi Ana, olá Marli, tudo bem? Oi Luciana, doutora Cláudia, Oi Ana, todo mundo entrando? Oi Keila, olá, 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 tudo bem? Oi Laura, bom, tô esperando vocês entrarem, mas já vou começar a introduzir aqui, hoje a gente vai conversar com a doutora Patrícia Valentini, ops, oi Kênia, tudo bem? E a gente vai conversar hoje com a doutora Patrícia Valentini, ela é médica ginecologista, obstetra e mastologista, pós-graduada em saúde integrativa pelo Hospital Albert Einstein e a doutora Patrícia também é colaboradora aqui do Sheet e agora uma das nossas colunistas. Oi Julie, deixa eu ver se ela já entrou, oi Beta, pra chamá-la, peraí. Ah, ela não entrou ainda, ela vai entrar, entrou. Oi Julie, como é que tá o tom? Olá! Oi Ká, tudo bem? Tudo, e você que gostoso de estar aqui de novo? É, né, fazia tempo, né, de arrumar aqui. Tudo bem? Tudo, tá lindo? Adorei esses óculos combinando com a blusa. É, você viu, me arrumei pra falar com você. Ah, e bem. Uma honra. Tava contando, tava contando aqui um pouquinho, não sei se você quer complementar. Eu tava contando que você é médica ginecologista, obstetra e mastologista e pós-graduada em saúde integrativa pelo Einstein. Contei que você, além de nossa colaboradora, agora é colunista. Uma honra, aliás. E quero saber se você quer complementar alguma coisa antes da gente começar. Acho que não, você falou tudo. É isso mesmo. Então vamos lá, bom. Me apresentou super direitinho. Nosso papo hoje, né, a doutora Patrícia já esteve por aqui, numa época em que live a gente não conseguia salvar ainda, uma pena, que foi na semana temática, a gente fez uma semana temática inteira sobre menopausa. Inclusive, quem quiser dar uma olhada no feed ou até nos destaques. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa mais pontual, que é depressão ou perimenopausa. E aí, doutora Patrícia, acho que antes da gente começar mesmo, seria legal a gente falar, acho que tem um ponto importante pra ser falado, que eu acho que muitas mulheres com mais de 35, 40, já podem estar sentindo os sintomas da perimenopausa sem nem saber, né? Então, assim, a menopausa ela é um dia específico, né? E tem a pré, que é a peri, e tem a pós-menopausa. Por que que a gente fala tão pouco sobre esse período? Já se fala pouco sobre menopausa, mas por que que se conhece, se fala tão pouco sobre esse período pré-menopausa, que pode começar até 10 anos antes da menopausa de fato acontecer, né? Uhum, é isso mesmo, Ká. Na verdade, eu acho que a gente fala pouco, porque não é considerado uma doença. Na medicina da doença, na medicina convencional, os médicos abordam as doenças. E o climatério é fisiológico, né? É uma coisa comum, que tá relacionado ao envelhecimento normal da mulher. Então, não é considerado uma coisa importante, né? Importante pra muitos médicos é salvar vidas, é tratar de doença, não deixar a pessoa morrer. Claro que saúde, a gente bem sabe que não é só ausência de doença, né? É o bem-estar global. Então, quando a gente começa a olhar pra pessoa e não pra doença, a gente começa a enxergar outras coisas e a importância do impacto dessas coisas na vida das mulheres e das pessoas como um todo, né? Eu acho que é a diferença do olhar das medicinas mesmo. A gente tá enraizado no médico, né? É, não, porque é como se só se tratasse quando estiver doente, né? Mas existe um antes de estar doente que é super importante olhar, né, pra esse todo. Bom, desânimo, confusão mental, cansaço, não se reconhecer, né, nos próprios sentimentos são sintomas da depressão, mas também podem ser sintomas da perimenopausa, né? E muitas mulheres são tratadas com depressão, porque como a gente falou aqui agora, pouco se fala da perimenopausa. Como é que... como diagnosticar corretamente? É, não é simples. É uma coisa que é difícil e é exatamente isso que tá acontecendo no mundo, né? A gente tem uma estatística de 20% da população mundial recebe um carimbo com diagnóstico de depressão, ou seja, uma em cada cinco pessoas. E essas pessoas ganham tratamento com antidepressivo, ganham de presente os efeitos colaterais desse tratamento. Mas saiu outro dia um estudo científico no JAMA, que é uma revista de alto impacto, uma revista científica, mostrando que 50% dessas pessoas nem têm depressão, né? E é exatamente isso que você tá falando, né? Elas ganham um carimbo por quê? Porque pra gente conseguir ver o todo, como eu falei, e entender o que tá acontecendo com a pessoa, a gente precisa de tempo. A gente precisa de uma consulta demorada, a gente precisa escutar a pessoa. E a gente precisa entender, até por exames, se for o caso, o que tá acontecendo. Todos os processos que estão acontecendo ali no corpo daquela pessoa. Não só um sintoma. É lógico que se aquela pessoa tiver com uma tristeza profunda, ideias suicidas, tá numa crise profunda de depressão, ela tem que receber tratamento. O tratamento tira da crise e depois a gente procura outras causas, lógico. Não tô falando que não é importante. A crítica aqui é o tratamento ser o único e principal foco do tratamento, esquecendo dos outros processos que poderiam ser tratados de forma mais natural, né? Por exemplo, o estilo de vida da pessoa. Então, esse diagnóstico é muito sutil, essa diferença. Eu acho que a gente pode entender como um todo, pode fazer um check-up ampliado, dosar nutrientes, dosar hormônios, dosar marcadores inflamatórios, até porque a depressão é um dos sintomas da microinflamação, que eu tanto falo que gera doença, né? E da deficiência hormonal também, de várias deficiências, não só da perimenopausa, dos hormônios do uso volvário, mas também da tiroide, da adrenal, queda do cortisol também pode levar à depressão. Olha só quantas coisas. Queda de nutrientes, um estilo de vida errado, estresse, falta de sono, falta de atividade física, tanta coisa. E aí a gente vai arrumando toda a casa e vendo a melhora ou não da pessoa. Se a pessoa melhorar, é porque ela não tinha uma depressão maior, aquela doença, depressão. Ela tinha um sintoma depressivo de outros fatores relacionados a todo o funcionamento do corpo, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas seguidoras com mais de 40 anos, elas relatam que na véspera da menstruação, muitas estão acordando no meio da noite ou com palpitação ou com crise de pânico, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, isso mesmo aconteceu comigo. Qual a relação disso com a perimenopausa? Total. Porque esse é um sintoma clássico da queda de progesterona. Na perimenopausa, que é o climatério, como você muito bem explicou, você já tá escoladíssima. Eu tenho uma boa professora, né? Perfeito. Então, o que é o climatério? A evolução do climatério é a perda da fertilidade, né? E por que a gente perde fertilidade? Porque o ovário, ele vai perdendo a sua função e a gente vai perdendo óvulos. E quando a gente não ovula, a gente não produz a progesterona. Ela só é produzida após ovulação, pelo corpo lúteo, né? Então, quando a gente não ovula, a gente não produz. E a progesterona é um hormônio que acalma. Ela age, ela se transforma numa substância que se chama alopregnenolona. Essa substância grave, esse nome, porque é muito protetora de memória. E ela, ela se liga nos receptores de GABA. GABA é um sistema no cérebro, que é um sistema que a gente fala que ele é inibitório. Ele acalma, ele é sedativo. Então, a gente dorme melhor, a gente fica mais tranquila. Então, quando a progesterona tá faltando, a gente começa a ter crise de ansiedade, de irritabilidade e acorda à noite com esses sintomas. Mas eu acho que é um todo, de novo, né? Eu acho que uma pessoa ligada no 220, que dorme pensando em problema, em como resolver tudo que tem no dia seguinte pra fazer, e já com a falta da progesterona, vai acabar nisso. Outra coisa importante que eu tô aqui pensando é a queda da melatonina. Muitas pessoas hoje, ligadas em eletroeletrônicos, né? Celular, a luz do celular, a luz da televisão, do tablet, do computador, essas luzes depletam melatonina, né? A melatonina é o grande regulador metabólico universal, que a gente fala. É ela que regula todos os outros hormônios. Então, às vezes, essa queda da progesterona e dos outros hormônios que eu citei, foi causada por um estilo de vida errado, que a pessoa não dorme e fica lá no meio da luz. Tem uma deficiência de melatonina que gera tudo o resto. E aí tem sono leve, aquele sono picado típico da deficiência da melatonina, junto com deficiência de progesterona, junto com o estresse. Mas essa deficiência de melatonina, porque, na verdade, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Os hormônios vão virando um efeito cadeia, né? A gente não pode ver uma coisa dissociada da outra porque complementa o outro, né? Mas dá pra dizer que o começo da perimenopausa seria essa falta de melatonina junto com a baixa de progesterona? Uma das primeiras coisas que acontecem nesse período? Então, depende do estilo de vida da pessoa, né? Sim, sim. Claro. Então, eu não posso dizer que é assim sempre. Mas eu posso dizer que isso acontece... Quando isso acontece, as coisas são antecipadas. Então, por exemplo, quem tem menopausa precoce, né? E que esses sintomas todos começam muito antes. Provavelmente foram desencadeados por tudo isso que eu falei, né? Mas, assim, se a gente for estudar fisiologia, é isso que você falou. Então, o hormônio rei que comanda... Tem uma hierarquia hormonal que a gente fala. Quem é o rei ou a rainha, né? Que comanda todos os outros. A melatonina. Se a gente perde melatonina, imediatamente a gente vai perder quem em seguida? Cortisol. Cortisol que não entra no sono profundo, né? Não tem uma história assim? Tem. 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 Ó, você tá ótimo, hein? Mas o cortisol e a testosterona, que você bem lembrou, são produzidos pela adrenal no sono profundo. Se não tem melatonina, isso não acontece. Sem cortisol, o tiroide não funciona direito. E sem tiroides, sem cortisol, o ovário não funciona direito. É uma cascata, o domino vem caindo inteiro. Sim, sim, sim. Você fala uma coisa muito interessante, que é o quanto os hormônios sexuais são protetores do sistema nervoso. Fala mais um pouquinho sobre isso. Sistema nervoso central. É, o sistema nervoso central. É, o cérebro, né? Resumindo. Sim. Sim, os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e testosterona, são super protetores cerebrais, né? O cérebro, aliás, é um tecido alvo desses hormônios. O cérebro tem receptores para estrógeno, progesterona e testosterona. O estrógeno, ele é extremamente protetor, ele protege o neurônio de lesões. Quando o neurônio começa a ser lesado, pelo dia a dia, do uso mesmo, que essas células têm que ser repostas, o estrógeno vai lá e recupera essas células. Então, ele é um grande protetor de memória. Além disso, ele é o responsável pela fabricação dos neurotransmissores. Serotonina é um dos principais, as catecolaminas, super importantes no humor, na disposição, na energia. Então, é responsável pela formação, pela liberação e pelo metabolismo como um todo. E ele ativa a ação da progesterona, que é aquela de modular o GABA, que é a sedativa. E fora a pregnenolona, que também tem função de proteção cerebral. Então, só que não é só isso. Não, né? Tem uma proteção enorme cardiovascular. Protege o vaso, aquela camada ao redor do vaso. Mantém a elasticidade. Quando a gente perde hormônio, os vasos ficam duros. Predispondo a hipertensão, a doença cardiovascular. Protege o coração, protege o metabolismo, né? Do aumento da insulina, que é o que mais vai provocar o aumento do peso e doenças lá na frente. Então, são muito protetores. E, na verdade, então, o que a gente tá vendo aqui é justamente, de novo, não olhar só pra uma coisa, né? Não adianta, como gineco, você só ir lá avaliar que a progesterona caiu. Porque, assim, a gente, o corpo, o corpo é uma máquina muito perfeita, né? Na verdade, né? Muito perfeita, é incrível. E tudo tá diretamente interligado, né? Então, é... Acho que isso que você falou é o ponto-chave. O ginecologista, vou falar, porque a minha área aqui, olha... Ovaro e mama, e não se incomoda com o resto, não tem como resolver problema. Não tem como. Lá atrás, na época de Descartes, o que aconteceu? Eles picaram o ser humano pra poder estudar até o... Profundamente, até o funcionamento de cada uma das células, o que foi ótimo pra gente poder conhecer. Sim. Mas agora existe um movimento de retorno, porque sem olhar pro todo, a gente não sai... A gente não resolve nada. A gente só dá remédio pra resolver sintoma, né? É, você resolve sintoma, mas você não resolve a causa. A causa, é. Bom, vou me colocar aqui como exemplo, tá? Vou me colocar aqui de cobaia. Não, cobaia não, mas vamos lá. Bom, ano passado, em outubro do ano passado, eu descobri que eu tava já na perimenopausa por conta de uma segunda menstruação no mesmo mês, que foi praticamente um sangramento. Mas, antes disso, eu já tava sentindo um cansaço profundo, eu já tava sentindo uma falta extrema de cognição, que pra mim é uma coisa que é muito... Eu sou muito prática, eu tenho uma coisa muito de visualizar e, sabe? E ser prática no pensamento, não tava conseguindo. Memória, uma irritabilidade, uma coisa assim que... Só que tudo isso, eu tava achando que era normal, que podia ser um estresse. Nunca, nunca, já trabalhando aqui no CHIT, associei que esses sintomas pudessem ser isso. Então, eu precisei desse sangramento pra começar a investigar, né? Aí, a minha pergunta é... E logo depois que eu descobri, eu comecei a acordar todas as noites com crise de pânico. Coração disparado, uma crise de pânico louca. A minha pergunta é essa, a queda desses hormônios, né? Eles podem ser um gatilho pra quem já tem uma predisposição, ou já teve depressão, ou pânico, ou também pode ser um gatilho pra quem nunca teve? Pros dois, sim. Pode ser gatilho. Na verdade, se a gente pensar nos pilares da saúde, o equilíbrio hormonal é um deles. Sim, né? Vamos imaginar uma pessoa... Antes disso, vamos colocar os pilares da saúde. Então, a saúde tá aqui, tá equilibrada com esses pilares. Então, alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade, como a gente já falou, manejo de estresse, equilíbrio hormonal. Aí a gente não se alimenta bem, não faz atividade física, é mega estressado, não dorme bem, a gente tá se apoiando no último pezinho ali, que são os hormônios do ovário. Sim, sim. A hora que a gente entra na perimenopausa, ou na própria menopausa, e esse pezinho cai, acabou. Aí a gente começa a sentir tudo. Então, depende aonde que essa pessoa se encaixa aqui, no estilo de vida que ela tem, no teu caso. Eu acho que, como você mesma falou, que é superativa e tudo, isso gasta muita coisa. Talvez você já tivesse, você já tinha sintomas, sinais, sintomas de perdas hormonais, e que passou batido. Sim. Provavelmente, você já tinha, você estava numa espiral, assim, de queda, né? E a hora que entrou ali, caiu. Então, sim, um gatilho. E a depressão maior, que a gente fala, a verdadeira depressão, ela pode ser desencadeada por um mega estresse, a gente fala até de um estresse pós-traumático. Sim, sim. Por quê? Porque gera uma queda horrível de cortisol. Uma queda hormonal. Mas, pode ser desencadeada também na menopausa, no início da menopausa, com essa perda de hormônio feminino. O indivíduo é único, né? Sim, 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 sim. E a gente tem que respeitar as individualidades. Exatamente. Eu já tinha tido episódios, eu já tinha tido síndrome do pânico, eu já tinha tratado, já estava há um tempão bem, sem tomar, como é que chama, antidepressivo. E, de repente, voltou à noite. Eu dormia, na hora que eu pegava no sono, acordava. E eu falava assim, gente, não é possível, né? É sinal de ansiedade, talvez pela perda da progesterona mesmo. É, né? Vamos lá. Você estava falando dos alicerces, a gente estava falando aqui como os sintomas podem ser parecidos e muitas vezes confundidos. Mas a gente não pode esquecer do protagonismo do nosso intestino, né? Sabemos que o nosso intestino, ele é responsável por 90% da produção de serotonina, né? Que é o neurotransmissor chave, vamos dizer assim, né? Para todas essas questões de depressão, ansiedade, pânico, enfim. Óbvio que, de novo, não é uma coisa isolada, mas é uma coisa importante. Vamos falar um pouquinho desse protagonismo do intestino? Sim, fundamental. Não dá para falar de saúde sem falar de intestino. Depressão está muito ligada ao intestino, como você falou, 90% da serotonina é produzida no intestino e hoje ele é conhecido como sendo o segundo cérebro por causa disso, né? Mas por quê? Porque quem é o protagonista ali? Não é o órgão em si, são as bactérias que tem lá dentro. Então, o nosso microbioma, o conjunto dessas bactérias hoje é considerado um órgão à parte e influencia muito todo o nosso funcionamento, até o nosso pensamento, para você ter ideia. O DNA dessas bactérias influencia no nosso DNA, na expressão higiênica. É muito complexo, hoje é a coisa mais estudada, cada dia a gente descobre coisa nova, é bem bacana, né? Mas, simplificando, é super complexo, mas simplificando, é assim, a gente tem essas bactérias. A gente precisa de um equilíbrio dessas bactérias boas. Na verdade, a gente tem 80%, mais ou menos, de lactobacil e 20% de outras bactérias. Quando a gente mantém essa proporção, essas bactérias são responsáveis pela absorção de nutrientes, pela formação de neurotransmissores e pela nossa imunidade. Então, se a gente quer ter imunidade boa contra o COVID, por exemplo, a gente precisa ter um intestino bom. Mas, falando especificamente da depressão, quando a gente não tem essas bactérias, a gente não produz a serotonina que precisar. E se a gente não tem os nutrientes, porque não tem as bactérias para absorver, ou se a gente não come direito, a gente pode ter o pedreiro que constrói a casa da serotonina, mas não tem o tijolo, que é a matéria-prima, que são os nutrientes. Quais são os nutrientes principais formadores de serotonina? Eu que perguntei. É, não. É selênio? Estou acertando? É por aí? Não? Então vai. Isso eu não sei. Faltei na sala. Vamos lá, então. Chamada oral. É. Então, magnésio. Ah, é verdade. Vitamina D. Complexo B. B12, B9, B6. B9 é osteofólico, né? Principalmente. Vou pedir só um minutinho, tá? Porque tem um adolescente falando alto aqui. Só um minutinho. Desculpa. Imagina. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, manda que a gente responde. Então, nutrientes relacionados à fabricação de serotonina. Tijolinhos para construir a casinha. Magnésio, vitamina D, complexo B e triptofano, um aminoácido. Que os lactobacilos transformam em 5-HTP, que é o 5-Hidroxotriptofano, que vai ser usado para síntese da serotonina. Então, a gente tem que pensar o que é que afeta essa flora intestinal. Quando essa flora está desequilibrada, a gente chama de disbiose intestinal. É a disbiose intestinal um dos maiores fatores, hoje, responsáveis pela saúde ou pela doença do ser humano. Na verdade, a nossa flora intestinal é constituída lá atrás, no nosso nascimento, no primeiro ano de vida. Depende do tipo de parto. O parto normal favorece uma boa flora. O aleitamento materno também. E as condições nutricionais da mãe durante a gestação. Então, se nesse momento a gente não teve a oportunidade de ter um equilíbrio de bactérias boas, a gente vai passar a vida correndo atrás disso. Porque se a gente descuidar, a gente volta naquilo. Sim, sim. Mas se a gente teve a grande sorte, a oportunidade de nascer e ter a condição de ter uma flora boa, a gente pode destruir com o nosso estilo de vida também. Então, vamos lá. O que que destrói bactérias boas? Álcool, açúcar, farinha branca, cigarro, antibiótico em excesso. Antinflamatório. Quem tem cólica e fica tomando antiinflamatório todo mês pode destruir a flora intestinal e piorar a cólica, porque piora a inflamação. Sim. O que mais? Uma má digestão. Quem tem azia. refluxo, toma os parasóis da vida, não digere porque não tem ácido. Aquela comida que não foi digerida fica fermentando no estômago e alimentando bactérias ruins. Sim. Essas bactérias liberam toxinas, até responsáveis por essa alteração de humor também. Enfim. Tudo isso vai gerar o que a gente fala de micro-inflamação, que a gente chama de micro-inflamação. Que aí o intestino... Que aí o intestino... É, aí o intestino fica... Na verdade, ele perde tempo resolvendo esses mini-processos inflamatórios ao invés de... Se eu tivesse que falar de um jeito pra todo mundo entender, né? Ele fica ocupado resolvendo esses mini-processos inflamatórios ao invés de conseguir fazer a função principal dele, né? É. É isso e também porque tudo isso mata essas bactérias boas. A gente fica sem mesmo. A gente deveria recuperar na alimentação, né? Sim. Na alimentação, a gente deveria comer probióticos. Probióticos são essas bactérias boas. Mas alimentação moderna praticamente não tem mais alimento fermentado, que são os alimentos ricos em probióticos. Então a gente não consegue recuperar. É bem complicado. Mesmo que a gente tenha um bom estilo de vida, a gente não consegue mais só com alimentação, a gente precisaria repor. Por isso que o kefir é bacana, o kombucha, né? O kombucha é... E alimentos fermentados. Hoje, os queijos e iogurtes, eles são de leites pasteurizados. Não tem nenhuma bactéria ali. No máximo, eles colocam alguma coisa pra fazer uma propaganda, mas... Não tem suficiente. Eu fiz um curso de alimentação viva. Ah, é muito legal. Que a base de muita coisa é o fermentado, né? Você gera, você cria lá cepas, né? Então tem uma água que é base pra um monte de coisa que você pega o trigo, deixa ele hidratar de um dia pro outro, né? Porque ele tem que perder o fitato, lavar ele bem. E depois você deixa ele na água com uma... com uma redinha, né? pra ele respirar. Então ele vai germinar, né? Ele vai... Ele já germinou. De um dia pro outro, ele já germinou. Depois que ele germina, você coloca ele de novo numa água potável e deixa por mais dois dias. Ele começa a fermentar. Você começa a ver as bolinhas saem e isso vira uma água extremamente rica em probióticos, né? Você pode tomar ela sozinha ou você pode misturar ela em alguma coisa. Não é saborosa, mas se você tomar água pensando que você tá tomando um remedinho... Nossa, muito melhor do que qualquer remédio, né? Então é super interessante isso, né? Muito. E isso, a alimentação viva fala muito sobre isso, né? O quanto o intestino é importante e o quanto a gente, né? As comidas industrializadas, enfim. A gente... Tudo isso que a gente sabe que... A gente massacra, né? É, exatamente. A Amy Laura tá falando aqui são muitos os cuidados. Pois é. A gente tem que ter um esforço pra ter essa responsabilidade com a própria saúde. Não tem jeito. E eu quero entrar aí agora. A Laura pergunta a kombucha pode ser consumida por gestantes? Pode. Aliás, é muito bacana a gestante consumir probiótico justamente pra ela poder ter uma flora adequada pra passar pro neném na hora do parto. Tá. Então, agora vamos falar disso. Estilo de vida, o quanto isso é importante. Então, assim, ah, comer bem, dormir bem. Aí eu pergunto. Dormir bem? Não depende só de eu querer dormir bem. Comer bem depende de mim, né? Fazer atividade física depende de mim. Agora, Camila, deite essa noite. Tenha uma noite de princesa bela adormecida. Como é que faz? Então, você já ouviu falar da higiene do sono, dona K? Não. Conta aqui pra gente. Não, acho que tá faltando isso. Então, claro que não é só querer, pum, vou dormindo e tenho uma noite de princesa. É todo um processo que exige esforço de novo, né? Higiene do sono é uma prática pra você conseguir chegar no sono profundo, sono Ren, que é aquele que restaura tudo no nosso corpo, né? Então, a gente, como eu falei, não deve dormir pensando nos problemas pra resolver no dia seguinte. A gente tem que ter um ambiente confortável, uma cama gostosa, um ambiente escuro. Evitar ficar lá com as luzes acesas, principalmente os eletroeletrônicos, como eu já falei. Aquelas luzinhas de LED de vermelhinho, azulzinho, milhões de luzinhas no quarto, todas elas depletam melatonina. Outra coisa são as práticas mente-corpo. Acho super legais. Uma prática de respiração. A gente pode, através do corpo, mandar um sinal pra mente de que a gente não está sob ameaça. É muito legal. Quando a gente respira rápido e curtinho, o cérebro fala, opa, tá sob ameaça, tem perigo. Tem alguma coisa errada. Eu vou ter que liberar a adrenalina que eu tenho que salvar essa mulher. Adrenalina, cortisol na hora de dormir, não vai dormir. Agora, se você para e fala, peraí que eu mando em você, meu cérebro. Não é você que manda em mim. Gostei. Calma, calma que quem manda aqui sou eu. Aí você vai falar assim, bom, eu vou respirar como uma pessoa que não está sob ameaça, está totalmente relaxada, respiraria. Então, eu vou respirar profunda e lentamente. E aí tem uma coisa, quando a gente está em paz, relaxada, a expiração dura muito mais do que a ins, o dobro quase. Então, tem uma técnica que eu sempre falo que é super bacana. Respira, inspira em 4 segundos, segura em 5 e expira em 8. E fica prestando atenção, até para evitar do pensamento entrar lá nos problemas. Sim. Então, foca ali. É uma técnica até de meditação. Sim. E aí o seu cérebro vai falar, nossa, ela está tranquila, eu não preciso liberar adrenalina, eu vou liberar o quê? Acetilcolina, ocitocina. E tudo isso vai favorecer o seu sono. Né? Uma prática, outras práticas de meditação também. Sim, sim. Isso é higiene do sono. E aí tem fitoterápicos que ajudam, né? Vários, que relaxam, que relaxam músculo. A Lu, o Varejão está falando da yoga, né? A gente sabe que... Yoga é maravilhosa. A importância da yoga nessa... Essa prática de respiração é do yoga. Já é, né? Aliás, essa teoria toda da relação corpo-mente é toda da yoga, né? Então, essas práticas todas são maravilhosas. Tá. Agora, vamos lá. Outro ponto importante que a gente está falando meio parecido aqui é o estresse crônico. Né? O que que é o estresse crônico e como ele impacta nesse período aqui de pele menopausa, menopausa, ou na própria depressão, né? Acho que talvez ele seja até um... Uma coisa que impacte até mais a depressão do que, não sei, você que vai contar. Acho que a grande confusão hoje em dia nesses diagnósticos é exatamente essa. Porque o estresse crônico, quais são os sintomas? Um cansaço, uma exaustão, uma tristeza, uma perda da capacidade de lidar com o estresse. Porque você sabe que você não vai ter arma pra ir lá lutar. O corpo sabe, então ele fala nem vou. E você vai ficando encorujadinho e tal. Então, vamos entender o mecanismo, né? Do estresse, rapidinho. A gente tem um reflexo que vem lá dos primórdios quando a gente saía pra caçar e a gente tem até hoje que é o reflexo de luto ou fuga. Então, quando eu ia caçar lá quando eu era um homem das cavernas, uma mulher das cavernas, eu saía pra caçar, eu via o matinho se mexendo, eu não sabia se tinha um leão atrás do mato ou se tinha um coelhinho. Eu tinha que estar preparada pra tudo. Então, matinho se mexeu, pá, reflexo simpático, sistema nervoso simpático, libera adrenalina que estimula o cortisol e se salve se for um problema. Se for um leão, perna. Corre e foge, sobe numa árvore, no coqueiro, se vira. E a adrenalina é liberada pra isso, pra te dar essa coisa da luta, né? É, ou da fuga. Da fuga, é, da força. Não, da luta também. Se for um bicho que dá pra lutar, luta e mata. Sim. Mas sobreviva. Só que, pra isso, o corpo, ele paralisa muitas funções que não são necessárias nesse momento. A digestão, por exemplo. Então, a digestão de uma pessoa estressada é totalmente paralisada e vai levar o que é. Né? É, e aí, quando a gente estimula esse cortisol há muito tempo, porque o que acontece no mundo moderno não tem mais o leão verdadeiro, mas tem a conta pra pagar, problema pra resolver, filho pra cuidar, marido, entre tudo, e cada uma dessas coisas o cérebro interpreta como um leão. Os perigos imaginários pro cérebro são idênticos aos reais. A reação de luta ou fuga com liberação de adrenalina e cortisol é exatamente a mesma. Uau! E se a gente fica acionando isso o tempo todo, porque toda hora é um motivo, a gente fica liberando cortisol, cortisol, cortisol. Uma pessoa com cortisol alto é uma pessoa ansiosa, né? Porque o cortisol deixa a gente a milhão pra resolver tudo isso. Então, o primeiro sintoma já da ansiedade. O problema é que isso vai gastar, porque a glândula adrenal ela não foi feita pra produzir tanto cortisol assim. O cortisol é o hormônio da vida, ele não é vilão, hein, gente? Ele foi feito pra gente fazer tudo que precisa no dia a dia. E de vez em quando tem um pico lá pra gente se salvar, pra garantir nossa sobrevivência. Só que esse pico era um ou outro que a gente matava, levava a caça pra caverna, ficava uma semana comendo lá, descansando depois. Toda vez que a gente tem um pico de cortisol, em seguida, quando a gente resolveu a situação que deveria ser por volta de uma ou duas horas de estresse, daqui a pouco vem a resposta de relaxamento que recupera tudo. Só que a gente não tem mais essa resposta, a gente esqueceu o parasimpático e a gente ativa direto o simpático e gasta o cortisol. Com o tempo, o que vai acontecer? O cortisol vai cair. Antes dele cair, caem os outros hormônios, porque o cortisol é o hormônio da vida, é o mais importante. Então, pra dar conta de tudo, o corpo fala, inteligente, né? Essa inteligência suprema, fala, bom, eu tenho que dar conta desse cortisol, então não vai dar pra eu fazer tudo. Se eu tenho que entregar cortisol, eu vou parar de produzir testosterona e DHEA, que são os outros hormônios produzidos pela adrenal. Então, eu começo a entrar em deficiência de testosterona e DHEA e outros hormônios também. E o cortisol? Só que daqui a pouco, se você continua chicoteando o corpo exigindo o cortisol, não dá mais. Chega no limite e o cortisol cai. E a queda do cortisol é quando a gente entra em exaustão, que é o burnout, né? A gente entra em exaustão. Você me pegou assim, né, no passado? Foi. E eu também me peguei assim há muito tempo atrás, né? Então, é uma coisa muito comum. Porque a gente não se dá Eu imagino. A gente não se dá conta, né, a gente acha que é super mulher, né? E vai até o limite. Mas, como eu falei, como o cortisol é a nossa arma e quando ele acaba, não acaba, né? Mas quando ele, quando a gente tá com o tanque na reserva, né? A gente perde a capacidade de lidar com o estresse. Porque é aquilo que eu falei, a gente não tem arma mais pra lutar. E a gente sabe que vai perder a luta. E aí você não vai mais. E aí você fica, ah, eu vou ficar em casa, eu vou ficar dormindo, eu tô exausta, não quero ver nada na minha frente. Você fala isso pra um colega meio desavisado, antidepressivo. Sim. E continua estressada, fazendo tudo errado, não é mais problema. É, porque você não tá tratando a causa, né? Você tem que, é o famoso autoconhecimento e equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Eu não quis te interromper, mas tiveram duas perguntas aqui quando a gente tava falando de dormir, se os chás ajudam. Sim, ia falar dos fitoterápicos naquela hora que eu venho perdendo. E se as injeções de blends de vitaminas são indicadas? Então, isso é super individual, É, super individual, às vezes sim, mas na maioria das vezes não precisa tanto. Na maioria das vezes é mais simples. A gente pode fazer um suplemento vioral mesmo, ou nem isso. Ou chás, né? Ou fitoterápicos em cápsula também, né? Então, a valeriana, a mulungu, passiflora, melissa, são maravilhosos. O mulus lúpulos, ou óleos essenciais, né? Lavanda. São maravilhosos e ajudam muito no sono também. Você uma vez falou do chá de casca de banana, né? Sim, boa lembrança. A casca da banana tem muito magnésio, né? E o magnésio ajuda muito a acalmar também, né? E entra na formação da serotonina, lembra? Então, é ótimo pra melhorar o sono. E o chá de amora ajuda pros efeitos da menopausa? Pros calores, ajuda. Pros calores. Amora. Então, tem outras plantas até melhores que amora. Mas ajuda. Eu acho que a simesifuga racemosa é uma planta muito legal pra lidar com os calores, com os fogachos. Mas tem outras. E onde se encontra essa... Eu não sei nem falar esse nome. Não, é difícil. Aí tem que ser o extrato em cápsula. Ah, tá. Tem que fazer mesmo, né? Tem que fazer. Pra cada um dos sintomas da menopausa tem um fitoterápico que ajuda. Aliás, pra esses da fadiga crônica, do estresse que a gente estava falando, tem as ervas adaptógenas. São as ervas que adaptam o adrenal a equilibrar o cortisol. Se tá muito abaixo, se tá pouco aumenta. Então, rodiola rosa é muito legal. Sim, eu tomei. Os ginsens, né? O panax ginseng é muito legal. Acho vaganda, que é o ginseng indiano, é muito legal. A própria maca peruana, mucuna prura, estríbulos terrestres. Todas são ervas adaptógenas muito bacanas. A Nathalie falou verdade. Estou tomando e resolve mesmo os calorões. Assim, esse fuga, né? Sim. É individual, sempre, mas... Maca peruana ajuda? Então, ajuda na adrenal, não exatamente nos calores. Na perda da testosterona, da libido, ela ajuda muito. Porque estimula a dopamina também. Dopamina é um hormônio do prazer, né? Um neurotransmissor, né? Voltando na nossa questão lá do estresse crônico, tá? Aí tem estilo de vida, tal. Mas também hoje tem uma coisa que é o inverso, né? Que é assim, você tem que ser saudável, você tem que comer bem, você tem que nananã. E aí, o fato de não conseguir isso também gera um estresse, né? Uma coisa tóxica. Eu estava conversando com a Manu Figueiredo, que é uma nutricionista, e ela faz nutrição comportamental e ela fala muito sobre o comer intuitivo, né? E ela estava falando isso. Às vezes, o ato de fazer alguma coisa ou de comer alguma coisa com culpa ou de se cobrar demais, é uma toxina muito maior do que você comer um brigadeiro. Claro. Né? Então, assim, esse equilíbrio que é que é a chave da coisa. É sempre o equilíbrio. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, de vez em quando, ok, ninguém está proibido de nada. É que tem pessoas que só comem hambúrguer, só comem, só tomam Coca-Cola, batata frita, hambúrguer, industrializar. O tempo inteiro. Massa, muita massa, pizza, macarrão. Não come nada que tenha um valor biológico bom, né? Que tenha nutrientes. É nisso, né, que a gente tenta falar, porque é muita gente que faz isso, né? Sim. Mas, lógico, comer cada uma dessas coisas que eu falei de vez em quando, quando está com vontade, maravilha, faz super bem. E a sensação de prazer modula adrenal também, né? A gente falou muito desses sintomas que podem ser da perimenopausa e muitas vezes são confundidos com depressão. Mas isso também pode acontecer, por exemplo, a gente entrevistou algumas mulheres para o nosso mini documentário de menopausa e algumas, duas, falaram assim, eu não senti nada, eu simplesmente acordei e parei de menstruar. Ela nem teve a coisa do, ou do sangramento, muito sangramento, ou da menstruação interrompida por alguns meses e depois voltou. Essas pessoas que não sentem nada e de repente entram na menopausa, elas também podem, né? O que eu quero dizer é, existe uma depressão pós-menopausa? Não, existir, existe, mas não necessariamente. A chance de acontecer é antes? Ou não tem relação? Não. De novo, depende do estilo de vida daquela pessoa. Sim, sim, sim. Muita gente tem naquela transição, né? Porque é aquele gatilho que era o último pezinho que estava ali segurando. Mas se a pessoa estava super bem, é uma pessoa ativa, que se conhece, que se valoriza, que percebe tudo no seu corpo e que por isso faz atividade física, come bem, tem esse equilíbrio todo que a gente já falou, essas pessoas vão super bem. E tem a individualidade bioquímica de cada um, claro, né? que tem a genética. Tudo isso junto com a genética de cada um é a resposta final. Então, tem muitas pessoas que não sentem nada. Mas a maioria sente, viu? É, isso que eu queria falar agora. A gente, é importante a gente trazer essa discussão, porque, que foi principalmente o que aconteceu comigo, a maioria sente, mas não associa a esse momento da pré-menopausa, do climatério, da pré-menopausa. Como eu mesma falei, ah, tô estressada, tô, né? Conta um pouquinho, como é que foi a menopausa pra você? Foi exatamente assim. Não, mas pra mim foi... Em casa de ferreiro, espeta de pau? Totalmente. Totalmente. Gente. Não, essa é uma história que vale a pena ser contada. Sério. Sabe por quê? Pra mim, foi uma surpresa tão absurda. Sabe aquela pessoa que não imagina. Eu tinha 40 anos. Eu comecei a sentir um monte de coisa. Não sou eu. Comecei a ficar exausta. E eu era... Uma duração. Muito, muito, muito. Você não tem noção. Aí, tanta coisa que eu fazia tudo junto. Tantas responsabilidades muito grandes. E dava conta, e claro, né? E aí, um dia, eu comecei a ficar cansada. Comecei a ficar cansada, fazer academia, eu não conseguia mais levantar o peso. Nossa. Larguei a academia. Falei, ah, tô cansada. Tenho 40 anos. Vai ver que é verdade, né? Que o pique acaba, né? O pique acaba. Eu faço muita coisa, né? Justificado. Acho que, deixa eu dar um tempo. E eu fazia pilates. A minha professora de pilates falou assim, eu acho que você tá com hipotiroidismo, porque não é possível. Faz anos que você tá aqui, você não ganha nada de massa muscular. Induía o músculo. Ficou esquisito. Fiquei dolorida. Ardia o músculo. E nada. E eu, ah, pode ser. Será? Bom, dois endócrinos. Um falou pra mim assim, ah, bem-vinda ausenta, querida. Você pensou que a segurança é a vida inteira? Ah, natural. Imagina, tudo isso que você faz, você tá fazendo tanta coisa ainda, você não tem nada. Tá bom, foi o outro. O outro falou, ah, já que você tá poliqueixosa, eu vou te dar aqui um cintroidezinho. eu sou tiroide, tá mais ou menos. Poliqueixosa. Poliqueixosa. Eu gostei desse termo. Você tá poliqueixosa. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Olha, que descaso. Que descaso. Eu não tenho poliqueixosa, eu só posso reclamar de uma coisa, moço. Não, porque eu não tinha uma doença acertada, né? Aí eu falei, nossa, será que eu tô com um problema psicológico, emocional? Porque daí eu já tava meio down, não, sabe? Não era eu. Eu sempre fui super autoastral, milhão. Mas eu continuava lá, né? Porque também é aquela determinação. Sim. Aos 42, a menstruação, puf. Ah, antes disso, uma mega TPM, uma dor de cabeça, me enxaquei aqui, que durava uma semana. E eu falava, ah, não tô dormindo tanto, faço parto de madrugada, tanta coisa. E eu não dei a mínima bola. De repente, a menstruação sumiu. 42 anos. Aí fui dosar. E o ginecologista falou, ah, não é isso, né? Nem pensei que pudesse ser nada disso. Fiquei naquela coisa da tiragem. Bom, fui dosar, menopausaça, FSH, LH lá em cima, testosterona indetectável, cortisol lá embaixo, tiróide, assim, horrorosa. Ou seja, sabe o que aconteceu? Foi aquela escadinha lá que a gente falou. Sim. E eu não me dei conta, foi uma surpresa tão grande. Aí me senti tão traída pela medicina, júri. Meu Deus, a medicina que eu tanto amo, que eu tanto estudei, não é possível que ninguém entendeu o meu caso, nem eu. O que eu vou fazer? Aí que eu descobri a medicina funcional, que eu olho o todo. Porque não ia adiantar eu repor só hormônio. E aí é aquela história, hormônio da câncer, tudo sintético, da câncer, e não sei o quê. Não é nada disso. Eu descobri o mundo, a parte da medicina que eu sempre quis, né? De olhar o todo, de prevenir. E aí fui me tratar com essa medicina que eu olho o todo. Repus tudo, recuperei, bom, nutrientes, tudo. Mudei o estilo de vida, pedi demissão da beneficência portuguesa que eu trabalhava. Fui pedalar, fiz novos amigos, conheci meu marido. Foi, mudei. Quer dizer, voltei a ser eu, né? Sim, sim. A gente fala muito que a menopausa, a menopausa é uma, é uma transição pra, pra quem você é, pra vida, porque é isso, né? É um divisor de águas. É o que eu mais senti, sabe o que foi? Assim, eu não tive a oportunidade de fazer escolhas. E se eu quisesse ter filho? Nossa, acabou. Eu não pensei, ah, se eu tiver que ter, eu vou ter um dia. Não é assim, a gente tem que olhar pra gente e fazer as escolhas adequadas pro que a gente quiser ser lá na frente. Porque se não, chega uma hora que não dá mais. A Lu, o Varejão, tá falando aqui, infelizmente existe um desespero grande na área médica em geral para lidar com essa fase das mulheres. Poucos veem sobre a menopausa no curso. Ai, desculpa, Lu, acho que eu não li direito aqui. A Thais falou que começou aos 38 anos, com falhas, hoje ela tem 43 e há dois anos só teve menstruação uma vez. É, tá parecendo comigo. Mas tem que investigar, né? Bom, a gente tá chegando nos 10 minutinhos finais e eu tinha pensado, vou te fazer uma pergunta e eu tinha pensado da gente abrir pra perguntas. O que você acha? Ah, perfeito. Né? Então, vou fazer a última pergunta. Não, eu vou deixar essa última pergunta pro final. Quem tá aqui com a gente agora, eu não consegui acompanhar todas, mas quem quiser, a partir de agora, mandar perguntas, a gente vai ler aqui e vai responder. Tem uma que já foi enviada aqui na caixinha de perguntas, que é, pra quem teve câncer de mama, como amenizar os sintomas da menopausa? Essa é uma longa história, né? Mas, ainda é contraindicado, apesar de que os estudos têm mostrado que não tem malefício, mas ainda ninguém tem coragem. Então, a gente não repõe mesmo hormônio, mas tem os fitoterápicos que são maravilhosos e uma mudança muito forte no estilo de vida. Eu acho que ajuda muito. É, né? Porque os fitoterápicos são não tão bons quanto, mas eles funcionam, né? Funcionam, funcionam. E aí tem nutrientes, e tem os fitoterápicos individualizados pra cada pessoa, daí tem que avaliar, fazer aquele check-up mega funcional que eu falei no começo, né? A Mofragoso tá perguntando, a pré-menopausa também aumenta o nível glicêmico? Então, lembra que eu falei que o estrógeno protegia o nosso metabolismo? Quando a gente perde estrógeno, a gente perde a proteção pra resistência insulínica. Então, o metabolismo se lentifica, né? A glicemia vai aumentando. Então, dependendo do nível da deficiência hormonal, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, que eu até já sei que você vai responder, mas é importante fazê-la. Hoje em dia, qual a melhor terapia de reposição e quando começar? Então, quanto antes começar, melhor. Os estudos todos mostram que a gente tem muito mais benefício e muito menos risco, e não é risco do hormônio, não, é risco de doença lá na frente, quando a gente começa, quanto mais cedo possível a gente começa. E, claro, que nunca usar o hormônio sintético, e o sintético que eu falo são aquelas moléculas que não são iguais às nossas, então eu prefiro os hormônios homólogos, bioidênticos, mas mesmo sendo bioidêntico, evitem hormônios por via oral, porque a via oral pode trazer algumas complicações. Estou falando do estrógeno e da testosterona, sempre transdérmicos ou via vaginal. A progesterona pode ser via oral que é até melhor para ter aquele efeito da pregnenolona que acalma, né? Aliás, gente, a doutora Patrícia agora é colunista aqui no CHIT e tem um texto maravilhoso dela falando sobre os hormônios bioidênticos. Então, eu recomendo vocês a lerem. E outra coisa que você falou também que é importante, essa coisa de começar antes, tem a importância de não se estabelecer as doenças crônicas, né? Como você falou, né? Tem a coisa que, o quanto é protetor cerebral, o quanto é protetor cardiovascular, e aí, para quem já tem uma predisposição, pode, né? Se instala uma doença crônica, aí você começa num momento onde já é mais difícil, né? E a depressão, ela é muito linkada com essas doenças crônicas, porque a base de todas é a inflamação. E esses hormônios sexuais são muito anti-inflamatórios. Então, é muito importante. qual que é a principal causa de morte entre as mulheres? Eu não sei. Disparado. Eu não sei. Não é isso a cardiovascular. É. Né? Então, se a gente for pensar nisso, é muito importante a gente manter esse equilíbrio hormonal e todo o resto, né? E da melhor forma que for para cada uma, seja com o fitoterápico, seja com a reposição bioidente, de hormônios bioidênticos, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. A Lu Lopes pergunta, dores nas articulações melhoram bastante com reposição? Muito. Some. Some. Porque é isso também, né? Eu acho que tem uma coisa de ser um processo natural do corpo e que a gente precisa passar por esse processo, mas a medicina evoluiu tanto e você viver em sofrimento não faz sentido, né? Essa coisa do medo já era, isso já foi. as pessoas têm medo de uma coisa que não existe mais, né? Então, precisa também dar um salto aí. Mais uma pergunta aqui. Pré-menopausa aos 30 anos pode ser revertida para quem ainda deseja ter filhos? Então, pré-menopausa é só um nome, tá, gente? Pré-menopausa não é menopausa. Não, e pré-menopausa basta nascer você já está na pré-menopausa, não estou brincando. É, mas é isso mesmo, a gente divide didaticamente só, então você tem a pré e a pós, né? A menopausa é aquele após um ano como você mesma falou no começo. Então, o climatério que é a pé-menopausa, acho que foi isso, né, que ela quis dizer, que é a perda da fertilidade, ele começa lá atrás, mas vem vindo devagar, a gente começa a perder mais fertilidade a partir dos 35, mas mesmo assim a maioria das mulheres hoje tem filhos após 40. Sim, 50 inclusive, a gente fez uma matéria aqui que é impressionante. Sim. A Emi, Laura, não sei qual que é o primeiro, é só, vou falar a Laura, a Laura falou uma coisa interessante aqui, se privar de um conforto por um medo, né, falando sobre o tratamento, eu acho que assim, o medo ele é importante, principalmente se munir de informação, por isso que é tão importante a gente estar aqui. A gente tem que questionar tudo. A gente está aqui discutindo isso, até porque menopausa é um tabu, por mais que a gente já esteja aqui falando, desconstruindo, a gente está numa bolha, mas ainda é um tabu, é um momento de vergonha, é um momento de medo, é um momento de transição sim, porque é o nosso corpo mostrando que a gente está envelhecendo fisiologicamente, porque algumas coisas estão parando de funcionar, então assim, precisa ter receio, precisa ter medo, mas precisa ter informação, precisa investigar, precisa procurar, profissionais, para poder passar por essa fase, da melhor forma possível. Sim, perfeito. Só estou tendo tempos distantes entre as menstruações, nenhum outro sintoma. Tevo começar a reposição? Tenho 45 anos. X. Depende, de novo, é individual, mas só por você ter 45 anos, é muito provável que você tenha sim uma deficiência de progesterona e se tiver, isso tem que ser comprovado laboratorialmente e até através de outros sinais, aí sim, vale a pena começar a repor progesterona, ainda não o resto. Os bioidênticos atuais nos livraram do fantasma do câncer? Sim. Categóricamente sim. E vai vir texto sobre isso logo, logo. É, protege do câncer de intestino, de ovário, e o câncer de mama não aumenta e até tem estudos mostrando também que pode ser protetor. Aguardem os textos, né? Aguardem que esse tá caprichado. Esse também tá. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma aqui na caixinha de perguntas pra ver se eu não pulei ninguém. Não, acho que eu... Foram todas, foram todas. Eu vou fazer a última então agora. Que dica que você daria pras mulheres que estão com 35 ou 40 mais? Olha, eu acho... a menopausa acho que entrou agora. Queria muito depois colocar vocês duas em contato. A Miriam faz um trabalho, ela tem um IG só voltado pra menopausa. Que bacana. Muito interessante. Mas desculpa, vamos lá. A última pergunta. Imagina, mas sempre a gente. Que dica que você daria para mulheres a partir dos 35 ou 40 anos? Olha, eu acho que a principal dica é prestar atenção em si mesma, se conhecer, conhecer a sua história, valorizar a sua história, se perceber e conhecer os seus limites e nunca ultrapassá-los, como eu fiz, né? Muito claramente. Muitas de nós fazemos e às vezes precisa desse momento para colocar os nomes, né? Mas já que a gente já passou, a gente pode deixar essa dica, né? Não precisam passar. Exato, é claro. Se cuidem. Daí se conhecendo, tendo essa consciência corporal. O corpo dá sinais. Quantos sinais a gente teve e não percebeu, né, Cá? Poxa. Porque a gente estava para fora, olhando para fora. A gente não estava olhando para dentro. Então, isso é tão importante. Essa pandemia, né? O lado bom é esse, né? A gente percebeu que pode parar, né? Que pode pausar um pouco. Pode prestar atenção nas coisas que a gente precisa, né? Levem a sério essa história dos pilares da saúde. Não tenham medo da reposição hormonal se precisar. Eu acho que essas são as minhas dicas. Então, queria te agradecer. O papo foi maravilhoso. Eu que agradeço, sim. Quem estiver aqui, eu recomendo a leitura do texto da coluna sobre os hormônios asboidênticos. E logo vai vir texto sobre câncer e reposição hormonal. A Lu está dizendo aqui, super live, a gente tem mesmo que falar muito da menopausa. Temos mesmo. Vamos falar. Tem que deixar de ser um tabu, né? Trazer informação, dividir experiências. Apesar de ser uma coisa muito individual, cada uma vai passar por isso de uma forma. Quanto mais a gente puder trocar as nossas experiências, melhor. A consciência vai ampliando muito melhor. E eu quero falar que eu estou à disposição, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição para quem precisar também. É só me mandar lá no direct uma pergunta, se tiver alguma dúvida que eu, com prazer, vou responder. E para vocês também, né, que eu adoro estar aqui. O prazer é nosso. Nossa, o prazer é nosso. Nossa maior colaboradora e agora colunista. Muito bom. É um prazer. Obrigada, gente. Estou muito feliz. Obrigada, doutora Patrícia. Obrigada, querida. Você vai voltar. Eu sei que logo você volta. Beijo. Obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.